Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Maísa e no vídeo de hoje eu vou preparar junto com vocês marmitas para semana. Isso mesmo, gente! É a primeira vez que eu vou estar fazendo marmita aqui em casa. Então eu resolvi gravar tudo para vocês, acompanhar o processo e o que eu planejei fazer, tá? Eu pensei em fazer algumas coisas, eu vou explicar para vocês quando eu mostrar os ingredientes. E a única coisa que eu já deixei pronta foi o feijão. Isso por conta que demora mais, né? E eu ia precisar da panela de pressão, então ontem eu já fiz o feijão, já deixei pronto. E o restante, então, das misturas eu vou estar fazendo aqui agora junto com vocês. Então já se inscreve aqui no vídeo, já deixa o seu like para não perder nadinha. Bora! Bom, deixei aqui em cima da pia, tudo separadinho, o que vamos precisar e as carnes também. Eu coloquei, então, aqui nessa bacia carne moída, separado dessa daqui, porque aqui a gente vai fazer um molho, acompanhar a massa. E aqui eu pensei em fazer almôndegas. Eu fiz? Não, nunca fiz. Eu vi um vídeo na internet, então vou tentar fazer. E aqui do ladinho, então, eu tenho carne de panela para fazer com batata e cebola. Vou fazer junto com vocês. Aqui, então, é batatinha, tomate e cebola, as coisas que eu vou precisar. Alho, brócolis para intercalar nas marmitas. E também aqui do ladinho, frango. Eu pensei em fazer, gente, com o frango estrogonofe. Foi isso que eu escolhi de misturas. Ah, e arroz também, tá? Por isso que eu já deixei separadinho aqui. Comprei, gente, no bazar, essas marmitas aqui, ó. Vem 24 unidades, tem as tampinhas ali do lado. Eu comprei a de tamanho de 700 ml, porque a de 500 não tinha. Então, peguei essa um pouquinho mais altinha, mas é só não encher até em cima, né? Um detalhe, os potinhos de marmita, eu paguei R$28,90, tá? O kit com 24 unidades. Então, é isso aí. Agora eu vou lá mostrar para vocês o que eu estou fazendo lá no fogão. Bom, gente, aqui no fogão já tem água fervendo para colocar o brócolis, porque eu vi uma dica aqui, tem que esperar ferver a água para jogar o brócolis. E aqui, ó, está o meu feijão, ó. Eu liguei ele antes, porque eu temperei. Então, quis já deixar pronto para antecipar essa etapa. Já prendi aqui o meu cabelo para começar, então, a botar a mão aqui na massa, começar a fazer, então, as nossas marmitas. Já adianto para vocês, gente, eu não tenho panela que chega. Então, conforme for liberando algumas, eu vou ter que lavar e fazer as outras coisas, porque eu tenho só um jogo e já percebi que vai faltar panela. Por isso que eu já me adiantei com o feijão ontem, né? Então, vou começar agora com a carne de panela, que a gente vai precisar usar a panela de pressão. E aí, vou filmando o processo para vocês. Bom, gente, no fogão, já comecei colocando a panela de pressão. Larguei um fio de azeite e a carne, dei uma misturada. Coloquei uma pitadinha de sal, já para ir preparando, né? Pegando o sabor. E misturei tudo. Já na cozinha, depois de lavar esse brócolis que vocês estão vendo, eu fui picando ele para largar depois lá naquela água que estava fervendo do lado da panela de pressão. Gente, vim aqui colocar, então, o brócolis na água que está fervendo. E olha só como essa carne já soltou água. Nossa, estou impressionada. Daí, eu não vou precisar colocar tanta água assim quando eu colocar a tampa e fechar para pressão. Aproveitei e coloquei aqui também a carne moída no fogo. E, gente, não é muito sal, tá? Porque esse sal que a gente comprou, ele não pega, sabe? É um sal muito estranho, porque diferente do sal que a gente usou no mês passado, ele é bem mais fraco. Mas vou deixar aqui também. E aí, eu vou deixar aqui também. E aí, eu vou deixar aqui também. Então, eu vou colocar aqui agora o tomate, a cebola e o alho. Aí, depois, eu fecho e coloco na pressão. Então, ficou desse tamanho, assim, bem grande mesmo essa cebola e o tomate, porque na pressão ela vai desmanchar bastante. Então, essa é a ideia. E depois de pegar a pressão, por último, a gente vai deixar cinco minutos a batatinha. E outro detalhe, gente, eu vou colocar bem pouquinho de água, porque, como vocês viram, a carne em si já solta bastante água. Vou aproveitar e vou adicionar agora alguns temperinhos. Esse aqui é o orégano. Fica bastante. Fica um gostinho bom. Vou acrescentar também pimenta calabresa. Eu acho que vai ficar bom também. Vou adicionar também páprica. Dá uma corzinha. E vou adicionar também manjericão. Eu gosto do gostinho. Vou adicionar também um pouquinho de molho, gente. Para já pegar mais sabor também. Coloquei a panela, então, de pressão lá no fundo. Agora eu já vou adiantar o frango para o estrabanófilo. Gente, a minha carne já ficou pronta. A parte dela frita. E quando eu for colocar a cebola e o alho aqui, eu coloco ali também. Aí eu vou cuidando junto. Eu vou adicionar aqui o azeite para preparar o arroz. Atualizando vocês aqui, gente, ó. Já coloquei a água e o arroz ali na panelinha menor. Agora eu vou acrescentar aqui o tomate, então, no frango e na carne moída. Comprei esse molho de tomate, então, que eu vou acrescentar aqui um pouco. Para dar uma engrossada e fazer um caldinho, então, no molho. Aí agora eu vou deixar fervendo e depois eu acerto o sal. Bom, gente, o frango ele já secou bem. Está fritando aqui. Então, agora eu vou adicionar o creme de leite, já que eu vou fazer estrogonofe. E vou colocar mostarda e ketchup. Vai ser a olho, né? Já a mostarda está no fim. Mas eu acho que vai dar. Não sei se vocês gostam, mas vou acrescentar um orégano. Aqui em casa eu e a Adriana a gente gosta, então, eu acrescento. Dá um saborzinho a mais. Eu troquei a colher que eu estava mexendo, porque aquela verdinha, ela é de silicone. Daí, conforme tu mexe, ela se entorta. E aí estava ali espingando aqui, sujando o fogão. Só um pouquinho de sal, ó. Meu potinho está vazio. Isso não se assuste, hein? Vou abrir aqui agora, olha só, a carne. Está linda no ponto. Meu fogão está todo sujo. Mas agora eu vou acrescentar a batata aqui. Agora, então, eu vou fazer as almôndegas. Já coloquei aqui, ó, um ovo, cebola e alho. O tomate que a gente moeu no multiprocessador e aqui tem uma pitada de sal. Vou misturar tudo isso e para dar um ponto, assim, para a gente poder fazer as bolinhas, eu vou acrescentar a farinha que está aqui do lado. Mais umas duas, três colheres, eu acho. Vou ver conforme eu for precisando aqui. Então, eu vou acrescentar a farinha que está aqui. Atualizando vocês aqui agora, ó, eu terminei de fritar as outras bolinhas. Eu coloquei por partes, né? Fritei um grupo, depois fritei o outro. Então, agora ela já está bem moreninha, assim, né? Então, eu vou acrescentar o molho pronto. E aí, vai ser isso. Daí, está pronto. Só vou dar uma pitadinha de sal. Aqui eu tenho a massa. Ela está quase. Inclusive, ó, vou mexer aqui, ó. Ela é essa massa aqui, ó. Bem soltinha, mas ela está quase. E aqui eu tenho a panela de pressão com a batata e a carne de panela. Gente, ó, aqui está a minha carne de panela. Então, ficou assim, ó. Ficou quase sequinho demais. Mas a batatinha já coziu. Então, está pronto. A massa está quase. Eu botei na boca maior aqui, mais rápido. E aqui, as almôndegas, ó. Eu botei o molho. E deixei com a tampa fechada para terminar de cozinhar, assim, 100% a parte interna dela, né? Então, para ter certeza que o meio está bem cozido, eu coloquei a tampa e deixei aqui já um tempinho, ó. Então, é isso aí, gente. Agora, bora montar tudo isso. Esse é o resultado, então. Carne de panela, almôndega, carne moída, né? O molho, massa, arroz, estrogonofe e feijão. Vou começar a colocar tudo agora nas bandejinhas. Vou deixar vocês acompanhando para ver como que eu vou dispor todas as coisas. Então, gente, olha só o tanto que rendeu aqui todo aquele batalhão de comida que eu fiz. Bom, foi no total aqui 21 marmitas e sobrou, então, aquele tanto ali de feijão que eu vou congelar. Mas, aqui eu consegui usar tudo. Porém, quando eu estava na metade do processo, acabou a massa que eu tinha feito e eu tive que fazer mais massa, que é essa daqui espaguete. Eu vou esperar esfriar 100% para conseguir colocar, então, no freezer e congelar isso aqui. Bom, gente, então agora sim. Já guardei tudo no freezer. Algumas delas eu deixei na parte de cima da geladeira para ser consumida amanhã de almoço e também de janta. Não é sempre que a gente come janta, assim, né? Comida, às vezes a gente toma um café. Mas eu procurei deixar para amanhã especificadamente, tá? Bom, para mim, no serviço, eu tenho a opção de comer no restaurante da empresa. Já o Adriano, ele vem para casa, já que ele está trabalhando aqui perto. Então, para ele estava ficando muita função fazer, preparar alguma coisa para comer na hora do almoço. E como eu também chego tarde, assim, do serviço e ele também está cansado, a gente, às vezes, ficava um pouco assim, né? Deixava para outro dia, então, para se programar com a comida. Então, essa vez, nós tivemos a ideia de se organizar e fazer essas marmitas. Eu já queria fazer tem um tempo e agora, então, a gente vai fazer um teste, se vai dar certo, se vai ser bom também, né? Eu assisti várias dicas e uma delas era que tinha que esperar esfriar 100% antes de colocar na geladeira e também tirar um dia antes, né? No caso, na noite anterior, se for consumir no meio-dia, né? Ou na janta. Então, essas são algumas dicas essenciais para prevalecer aquele gostinho de comida caseira na hora. Então, vamos fazer esse teste, vamos ver se vai dar certo. E aí, depois, eu vou contando aqui para vocês no canal o que eu estou achando. Mas é isso aí, gente! Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um vídeo bem diferente. Já deixa bastante like aqui, que é para me ajudar, né? Depois de gravar toda essa comida que eu fiz. Confesso para vocês que deu bastante trabalho. Eu acho que eu fiquei mais de três horas na cozinha em função de fazer a comida. Mas, no final, deu tudo certo. Eu já lavei toda a louça. Agora, eu tenho a louça só das panelas que eu esvaziei ali, que eu mostrei para vocês. Então, é isso aí, gente! Um super beijo para quem assistiu esse vídeo até o final. E até a próxima! Tchau!